Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Estamos trazendo para você mais uma casa lindíssima, aquela casa com cara de casinha de boneca. Mas antes da gente entrar na casa, eu quero que você dê uma olhada aonde que nós estamos. Nós estamos em Araruama, na Praia do Hospício, aonde você tem essa orla, esse calçadão lindíssimo em frente à sua casa. Muito bonito e pronto para você curtir. Enquanto você vai vendo essas imagens, eu vou mais uma vez justificando o tempo que nós ficamos sem vídeo. Como avisei no penúltimo vídeo, eu fiquei um tempo com Covid, fiquei em casa, logo eu voltei. A nossa fera Rayan pegou o Covid também, então precisamos esperar ele melhorar. Ele está aí, nota mil e estamos mais uma vez aqui com muita alegria e trazendo mais um imóvel incrível para você. Esse imóvel está dentro de um pequeno condomínio, como você pode observar, e venha ver essa casa, como que ela é linda por dentro. Eu te convido carinhosamente para a gente entrar e poder curtir aí todos os detalhes. Olha só essa sala, você vai comprar, já bota essa informação logo agora. Essa casa, porteira fechada, pronta para você vir e aproveitar. Então você já tem ela aqui toda mobiliada, um bom gosto enorme. Olha só, você presta atenção aqui nessa parede com esse trabalho muito bonito, com a iluminação. Ela, como eu já disse, toda aqui mobiliada para você, uma casa de três suítes. Isso mesmo, três suítes, onde nós vamos mostrar cada detalhezinho para você. Já vou te lembrar, dá uma curtida nesse vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui, eu já estou na primeira suíte. Olha só que tamanho. Eu quero chamar a atenção, vou passar para cá, porque olha só, a gente tem uma cama aqui maior do que o padrão. Então você observa que é um quarto com um ótimo tamanho. Você tem uma ótima estrutura aqui dentro do quarto. Obviamente, além da cama, você tem um armário e você tem, como eu disse, são três suítes. E você já vai aí vendo a primeira suíte que está aí para você poder curtir, para você poder ver com todos os detalhes. Como eu disse, é uma casa muito bonita, muito hermosa, nova, relativamente nova. E você tem ela aqui prontinha para curtir, aproveitar, morar. Se a sua intenção, se a sua procura é para moradia, a localização, você não conhece a região, a localização aqui é muito perto do centro. Nós estamos muito próximos ao centro. Dá, inclusive, para ir caminhando sem problema nenhum. Então a localização é privilegiada. Se você quiser para curtir o final de semana, uma localização boa também é sempre muito bem-vinda. Então nós já estamos na segunda suíte, onde você já vai ver aí o segundo banheiro, onde eu aproveito para lembrar para você do nosso Instagram. Está aparecendo aí embaixo o nosso endereço do Instagram. Se você ainda não nos segue, vai até lá, que eu estou te esperando lá também. Aqui, agora vamos ter essa outra imagem da sala aqui, que a cozinha, você tem ela aqui nesse conceito aqui, aberto para a sala e fica um ambiente muito legal. E olha que bonita a qualidade dos armários, né? Você tem tudo muito bonito, prontinho para você vir para cá e aproveitar essa cidade incrível. A Araruama está cada vez mais linda e você que tem vindo na cidade tem observado como a cidade tem estado cada vez melhor. Aqui, nós já estamos aqui na terceira suíte, ó. Essa aqui é a terceira suíte, né? Onde você mais uma vez tem uma boa estrutura de quarto, né? E vai dar uma olhada no banheiro. Esse banheiro, eu quero te chamar a atenção, que esse banheiro, ele tem dois usos, duas alternativas, né? Uma é essa aqui, a padrão, né? Da suíte. E a outra, como você está vendo, ele tem essa porta que ele vai dar acesso lá para a churrasqueira, que já já eu vou te explicar, ó. Vem para cá para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Aqui você tem esse ambiente de churrasqueira. E antes da gente mostrar, só para já dar continuidade aqui, ó. Essa porta aqui é daquele banheiro, então você tanto utiliza ele como suíte, ou no momento que estiver fazendo um churrasco, você aproveita ele por aqui. Então aqui você tem essa ótima estrutura da churrasqueira, com uma bancada, né? Muito interessante para você usar. E ainda, esse espaço aqui, com essa mesa, para um momento de churrasco, ou até mesmo uma refeição um pouco mais informal aqui, e você tem esse ambiente aqui para você poder se posicionar. Naturalmente, a área de serviço, né? A estrutura aqui da área de serviço. E aí você tem essa casa linda, 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 pronta para você vir aproveitar e viver momentos incríveis nesse imóvel. Agora eu te aproveito para falar sobre o valor. Você tem a possibilidade, no dia de hoje, de adquirir esse imóvel pelo valor de R$ 350 mil. Com essa informação, eu te deixo aquele grande abraço, agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! E aí você tem? Obrigado.